Vem fazer um campo com nós. Tô aqui na casa da minha mãezinha e nós tamo ajeitando um campo aqui pra nós jogar vôlei. Antes a rede que nós usava era essa aqui, que eu já mostrei pra vocês que ela fez de saco. Aí eu comprei uma rede pra trazer pra cá, mas infelizmente eu sou uma anta, calculei errado o tamanho e a rede ficou curta. Aí meu marido Fábio, com toda a sua beleza e inteligência, completou o resto que faltava do jeito que ele completa a minha vida. Meu irmão Marcos Início carregando a areia pra gente colocar num buraco que ficou no campo, que ali foi uma brita que eles deixaram por um tempo e fez esse buraco. Aí nós deu uma retada nele com a areia e colocamos grama. Aí tá a minha mãezinha Angelina mostrando como é que é que arranca uma toceira de grama. Olha aí você vê. Coitado do Fábio, tava passando vergonha. O MEC nunca arrancou grama na vida, então ele tava aprendendo pro final, ele tava arrancando umas gramas bem boas. E rapidinho nós deu um jeito naquele buraco, porque a união faz a força, né? E aqui nós é unido em tudo, graças a Deus. Aqui o Fábio tava tentando fincar o bambuzinho, enquanto minha mãe cortava uns TNT pra poder fazer a medida do campo. Tadinha das galinhas, já juntou tudo ali pra comer minhoca na onda. arrancamos a grama. E olha como é que ficou o nosso campo. Deixa aí.